Ministro de Defesa no Interior Interino, Filomeno Paissão, relata assunto neja foi em reunião interministerial e assalou o Ministério de Finanças a estar aclarando semana ne. Filomeno Paissão até ter proposta ao orçamento do NB Ministério propõe atua só o equipamento do NB Polícia na Força Ciro de Utiliza para o Serviço de Segurança durante o estado de emergência no NB Le Prevenean com a transmissão Covid-19. É basicamente, é que no momento tem que ter máscara, ter capa completa, sapatos como deve ser, ter máscara como deve ser, para depois se levar a casa, por exemplo, a casa morre, agora se levar a casa, a bolva e a maiva, mas normalmente a casa se levar a casa, mas a casa se levar a casa, mas não se levar a casa. Entretanto, o Comandante Geraldo Pentele e o Comissário Faustino da Costa Mós explica, proposta da NERASIC parte da Polícia Nacional Timor-Leste Mós propõe um orçamento do subsídio para Pentele durante o estado de emergência. Que Reino dos Santos já sento foca XEMEN.